Esse é o mais rápido agora, Rafa. Minha mão tá suada. Se a sua tá suada, a minha tá um rio. Rafa, agora é mais alto, mais rápido, mais duro, mais sofrimento. Eu tô com ele mesmo. Espera aí. Olha mais. Fudeu. É agora, Rafa. Tchau. Caramba! 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 Meu Deus! Caramba! Que isso? Mas só que eu acho que vou morrer. Caramba! É desenho, ele. Caramba! Para, eu tô jogando com todas as minhas coisas. Ai, caralho! Que bucabe é que o EG é preta! Ai, caralho! Tem um bar de cruz, mas... Por favor, por favor. Mais uma não pra cima, não. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Desce mais, primo. Desce. Ai, desce. Meu Deus! Olha a minha pele, a blacardão é surpreendida aqui Tô muito tonto Sinto que estou molhado